Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour completo pela Marisa. Vou mostrar tudo pra vocês. Roupas, calçados, várias peças nessa promoção Leve 3 e Pague 2. Então assista esse vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui pra não perder nenhum vídeo novo. Ainda tá rolando essa promoção Leve 3 e Pague 2, gente. Valendo pra jeans e calçados e setor infantil, ó. Que legal, então dá pra aproveitar, né? Olha esse vestidinho jeans, rodadinho, que coisa mais fofa. Bem princesa, tem lastex na cintura, olha o detalhe da manguinha com elástico, muito fofo, R$ 139,99. Tem muitas opções de jeans, calça skin, ó, tem até de R$ 79,99. Cigarrete, tem também estilo mais mondins, essas aqui também é cigarrete, tem preta. Tem muitas, muitas, muitas opções. Olha essa calça reta aqui, R$ 119,99. Essa aqui tem elastano, tem jaquetas R$ 179,139. Lindas, tem saia jeans longa. Olha essa saia aqui, maravilhosa. R$ 139,99. E aproveitando aquela promoção, né? Neve 3 e Pague 2. Vale super a pena. Tem croppedzinho, vestidinho, várias opções, ó, R$ 139. Olha esse aqui, rodadinho, todo no botão. Que gracinha de alcinha. Tem ele também nessa cor verde. Tem bermudinhas, shorts. Gente, é muita opção mesmo. Olha essa wide leg. Que estilosa. Sortinhos jeans e cropped. Pra quem gosta. Wide leg. Flair, calça flare. Tem pra todos os gostos. Olha essa calça flare jeans. Que linda. A lavagem dela. Tá muito bonita. E eles colocaram com uma blusinha amarela na viscose em cima. Uma batinha, né, soltinha. Muito fofa. Olha o detalhe aqui. Fresquinha, de manguinha. Essa aqui está. Está R$ 79,99. Amarelinha, manteiga. Muito fofa. A calça R$ 149,00. Linda. E olha essa camisa. R$ 149,99. Laranja. Um coral. Bem bonito. No algodão. É uma natural. Linda, linda, linda. Algodão com linho, tá? Esse material. Muito bom. Olha essa outra camisa aqui. R$ 129,00. Essa aqui tem bolso lateral. Eu acho que é o mesmo material também. Linda. Tem blusinha assim, ó. R$ 49,99. Olha essa aqui, mais social, estampadinha, na viscose. Toda no botão. Muito fofa. Não tem botão no punho. R$ 79,99. Verde e menta. Linda. Olha essa aqui, no linho cru. Estão de beijinho bem clarinho. R$ 129,00. Vestido longo, 100% viscose. Olha que perfeição. Nesse fundo offzinho, com essa estampa amarela, laranja, rosa. Bem vibrante. Olha a alça, gente. Que fofura. Essa amarrasalça, bem fininha. Todo solto, rodadinho. Olha o babado embaixo. Bem fresquinho, bem verão. R$ 159,99. E ele não tem forro, tá? Mas, se colocar um shortinho por baixo, não fica transparente. Lindo, fluido. Maravilhoso. Na mesma estampa, também tem essa pantacur. Maravilhosa. Ela tem um botãozinho. R$ 129,99. Bolsinhos laterais. Mesmo material, mesma estampa. Linda, fresquinha, divertida. E olha essa t-shirt. Amarelinha. Amarelo manteiga. Que fofa. R$ 59,99. Calça no linho cru. Olha que linda. Tem elástico na cintura, bolsinhos laterais. Ela é uma pantalona mais curta, né? Tá? Mais pra pantacurra. Essa aqui. Tem bolsinhos laterais. Olha o tecido, a trama natural. R$ 119,99. E tem outras cores dela. Ah, e tem um blazer também, nesse mesmo material que eu vou mostrar pra vocês. Olha esse rosa. Tem preta. Essa regata tá muito linda. Olha o detalhe aqui do ombro. Que fofa. Decote V, soltinha, na malha. Olha o tecido. R$ 69,99. E olha essa pantalona, viscose com elastano. Então ela estica um pouquinho. Tem elástico na cintura. Não tem bolsos laterais. Toda larga, toda solta. Bem comprida. E olha a estampa dela. Ela tem um detalhe do laranja, do bege, do verde. Então dá pra fazer várias combinações. Ela tem uma fenda lateral. Bem colorida. Bem vibrante. E tem a blusa também na mesma estampa. Então dá pra fazer o conjunto, né? Um look monocromático. O tecido é diferente. Esse aqui é na malha. É de um ombro só. Tem esse babado. Muito fofa. R$ 59,99. Viscose com elastano também. Bem soltinha. E a calça, nem falo o valor dela, né? R$ 119,99. Olha esse vestido longo. Que perfeição, gente. Begezinho com laranja. Viscose com elastano. Tecido que estica um pouquinho. Transpassado em cima. Tem elástico na cintura. Embaixo ele é bem rodado. Olha o caimento. Olha a perfeição, gente, desse vestido. Tem essa faixa aqui. Pra prender na cintura. Lindo. R$ 150,00. A manga bem larguinha. Perfeito. Que cor lindo. Caimento no corpo. Deve ficar um mulherão, né? Com esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Olha ali na manequim, gente. Que graça que ficou. E o decote dá pra amamentar, né? Pra quem for mãe. E olha essa calça flare aqui. Nessa lavagem. Jeans mais escuro. Linda, linda, linda. R$ 119,00. Bem elegante. Não tem nada de manchado. Nem de distróide. Distróide. Perfeita. Vestidinho de R$ 79,99. Na viscose com elastano. Bem soltinho. Fluído. Tem essa manguinha. Olha ele aqui na manequim. Dá pra usar ombro a ombro. Ele é mais curtinho. Tem várias estampas. Olha ele aqui no fundo azul. Que lindo. Verdinho. O blazer que eu falei pra vocês. Que dá pra fazer conjunto. Ele é bem fresquinho. Não tem forro. Bem soltinho, ó. Olha a manga dele. R$ 150,00. Olha os botões. Não tem como colocar. É só pra dar um charme mesmo. Ele é mais compridinho. Olha nessa outra cor. Nesse rosa. Que fofo. Bem vivo, né? Bem vibrante. Olha esse vestido midi azul marinho. Com marrom, gente. Que coisa mais perfeita. Ele é na samalha, ó. Texturizada. Grossa. Bem boa. Decote V. R$ 159,00. Tem essa faixa na cintura. E o babado dele. Tecido pesado. Muito bom. Bem fluído. Bem rodado. Olha que coisa linda. Essa combinação de cores. E o detalhe aqui da manga, ó. Tem essa amarração, hein? Muito fofa. Blusinha, begezinha. Basiquinha. Com esses babados. Decote V. R$ 59,99. Caneladinha. Uma graça, né? T-shirt branquinha. Com esses bordados. Azul marinho. Tá muito bonita. Bem elegante. Na viscose. Com elastano. R$ 59,99. Olha. Bem fresquinho. Bem gostosinha. Dá pra você combinar assim, ó. Com o shortinho. Azul marinho. Que vai ficar lindo. Esse aqui tá R$ 89,00. O material tem algodão. Bem gostoso. Parece um pouco de moletom, sabe? Muito bom. Tem bolsos laterais. Tem elástico na cintura. E olha essa saia midi. Que graça. Toda rodada. Esse modelo está super em alta. Tem elástico na cintura. Bolsinhos laterais. R$ 129,99. Esse shortinho da Maniquim. Também tá lindo, lindo, lindo. Marronzinho. Chiquérrimo. Mais social. Ixi, esse aqui tá com defeito, né? Ele tem um zíper lateral. Tem bolsinhos. R$ 119,99. Mais social. Bem elegante. Tem essa amarração. Lindo, lindo, lindo. E dá pra combinar com várias cores de blusa. Olha essa blusinha aqui. Que fofa. No offzinho. Com esse detalhe na manga. R$ 69,99. Dá pra combinar com azul. Também assim, ó. Fica lindo. Ah, essa aqui é a mesma da Maniquim lá do início do vídeo. Que tem amarelinha. Que tem amarelinha. Também tem nesse azul. E esse vestido midi. Que lindo. Nesses tons de azul. Olha a estampa dele. Que graça. Todo rodado. Tem elástico na cintura. Manguinha. Decote V. A manga dele é mais caidinha. E ele é nessa malha. Apareceu na malha daquele vestido ali? Uma malha grossa. Pesada. R$ 150,00. Olha as costas dele. E é bem rodada. Essa cor tá linda, né? Esses tons de azul. Olha esse outro vestido midi aqui. Agora com detalhes verde. A estampa. No fundo begezinho. Uma graça. A manga dele é mais comprida. Tá vendo? Tem elástico aqui. Decote V. R$ 150,00. Tem essa faixa aqui pra dar uma cinturada. Embaixo ele é bem rodadinho. Bem fluido. Também na mesma malha. Grossinha. Pesadinha. Bem boa. Regatinha bicolor. Pretinha. Com branca. Caneladinha. Não é tão grosso, tá? Esse canelado. É mais fino. R$ 39,99. E olha essa pretinha aqui. Essa blusinha preta básica. Ela é no crepe duna. Tem essa manga mais caída. Uma blusa mais social, né? R$ 79,99. Tem elástico embaixo. E ela é bem soltinha. Essa t-shirt verdinha. Tá linda. Olha o detalhe do bordado. Na manga. Que delicadeza. Gente. R$ 59,99. No algodão. Esse verde tá lindo. Manguinha mais princesa. Uma gracinha. Tem assim também com elastano. Na malha. R$ 39,99. Preta com branca. Tem destampadinha. Olha essa aqui mais batinha. Essa blusa no poá. Que linda. No fundo branco. Com as bolinhas pretas. R$ 89,99. Decote V. Soltinha. Na viscose. Bem fresquinha. E tem essa calça branca. Que dá pra fazer o conjunto. Gente. Que calça linda. É a calça pantalona. Alfaiataria. Bem social. Olha o detalhe do botão preto. Tem bolsinhos laterais. Linda, linda, linda. Olha atrás. Que calça maravilhosa. Está R$ 159,99. Dá pra fazer várias combinações. Também fica muito bom com essa regatinha. P&B. Linda. Olha essa calça alfaiataria preta. Mais o adleg. Que linda. Olha o detalhe aqui no cos. Esse pontilhado. Tem bolsos laterais. Bem social, tá? Pra quem está procurando. Pra trabalhar e tudo mais. Bem linda. R$ 150,00. E olha essa t-shirt. Que fofa. Branquinha. Com essa estampa. Pra dar uma cor. R$ 49,99. No algodão. Linda. Essa coralzinha também está uma graça. Da Cote V. Na viscose. Soltinha. De manga. R$ 79,99. Está linda, né? Bem soltinha. Mais batinha. E olha essa calça de ins preta. Com esse pontilhado branco. Ela é tão preta. Parece até uma calça alfaiataria. R$ 79,99. Mais social. Está linda. E o preço está muito bom, né? Essa bolsa laranja. Também está maravilhosa. R$ 159,99. Ela é um tamanho grande. Não é tão pequena. Mas também não é uma max. Muito grande, sabe? Cabe bastante coisa. Cabe bastante coisa. Bem bonita. Olha que linda. Essa calça mon. Mais cargo. Tem esses bolsos laterais. Nesse tom de offzinho. Bem clarinho. Tem elástico na cintura. Linda, gente. Tem bolsos atrás. Olha só. Que fofa. R$ 150,00. Linda, linda, linda. E olha essa preta da Manikin. Que maravilhosa essa calça. Mon. Olha ela aqui, gente. R$ 139,00. Ela é mais larguinha na perna. E olha esse detalhe. Com esse botão em cima. Tem bolsinhos na frente. Atrás também. Perfeita. E ela está R$ 139,90. Pra estar bem bom, né? E olha essa regata. Bicolor. Preta com branca. Dá pra fazer várias combinações. R$ 59,00. Com essa calça mesmo. Vai ficar linda. Uma graça. E esse vestido midi. Que tá na Manikin. Viscose com elastano. R$ 129,99. Ele é mais cavadinho. Nas laterais. Tecido é mais fino. Tem essa estampa no barrado. Tem essa amarração na cintura. Que você pode usar tanto pra frente. Como pra trás, né? Igual ali na Manikin. Tá lindo. E aquela bolsa laranja. Também tem ela no offzinho. No off light. Que combina com tudo. Olha quanta opção de rasteirinha, gente. Tudo por R$ 69,99. Que fofinha. Off. Marronzinha. Pretinha. Olha que delicadeza. Uma gracinha. Olha. Esse modelo também tá super em alta. Olha essa aqui. Que elegante. R$ 99,00 essa aqui. Tem uma trama natural aqui. Bem diferente. Olha essa aqui. R$ 59,00. Marronzinha. Tem branquinha. R$ 39,99 essa aqui. Dessa preta também tem marronzinha. E olha essa com brilho. Que linda, gente. R$ 49,99. Linda, linda, linda. E os calçados também estão na promoção. Leve 3 e pague 2. Várias opções de papetes. Olha essa aqui no vermelho cereja. Que está super, super em alta. R$ 109,99. Tem pretinha. Tem esse estilo chinelinho. Que também tá super em alta. Com taxinhas. Olha que diferente. Tem ela preta também. Olha ali. E olha essa aqui. Que fofa. R$ 150,00 essa aqui. Com taxinhas. Bem estilosa. Tem dela também. Dourada. Tem offzinha. Várias cores. Olha essa aqui também. Que fofura. R$ 129,99. Tênizinho metalizado. R$ 109,99. Douradinho. Olha esse. Que fofura, gente. Tem pretinho também. Mais coloridinho. R$ 119,99. Tem com verde. Tem todo branquinho. Tem com detalhe azul. Tem rosê também. Olha esse rosinha. R$ 109,00. Esse outro aqui tá R$ 89,00. Esse aqui, ó. Tá bem baratinho. Tem preto. Tem mais esportivo assim. R$ 129,00. Olha esse tamanquinho. Com detalhe de lacinho. Laço também é uma super tendência. R$ 99,99. Só tinha um bloco. Mais amadeirado. E tem várias cores dele. Tem colorido. Tem mais neutro. marrom. Salte um bloco. Olha esse tom. É mais terroso, né? Bem bonito. R$ 99,00. Salto bloco de tirinha fina. Tem begezinho assim, ó. R$ 139,00. Marronzinho. Olha que fofura esse. R$ 129,99. Tem pretinho assim, ó. Saltinho fino. R$ 119,00. Que gracinha. Tamaquinho branco. Saltinho bloco. R$ 99,99. Combina com tudo, né? Tem com detalhe preto. Olha que fofura esse saltinho bloco. Esse aqui está R$ 109,99. Lindo. Tem begezinho assim, ó. R$ 109,00. R$ 109,00. Uma fofura. Olha esse com brilho, gente. E transparência muito elegante. Dá pra usar com tudo, tudo, tudo. R$ 119,00. O salto dele é um bloco mais alto. Essa aqui eu também achei uma gracinha. Olha o detalhe dela aparecendo um lacinho na frente. Ó, fizinha. R$ 119,99. Tem nilazinha assim, ó. R$ 99,00. Marronzinha. Tá R$ 109,00. Essa aqui, via Uno. Saltinho amadeirado. Muito fofa. Sapatinhos, estilo mais boneca. Olha que fofura. R$ 150,00. Esse aqui no vermelho cereja. Que está super, super em alta. Bico dele mais quadradinho. Saltinho bloco. Fofura. Olha esse begezinho. Esse aqui é mais baixinho. Off white. Esse aqui tá R$ 139,00. Tem dele também pretinho. Olha, tem a amarração aqui na perna. Uma gracinha. Bem menininha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E me dizer aqui nos comentários o que achou, tá? Se você acha que está valendo a pena essas peças, essas promoções. Me diga aqui qual a próxima loja que vocês querem ver por aqui. E se vocês querem provador também, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!